O que você tá fazendo aí, cara? Eu... Eu decidi que eu quero ser Deus Que papo é esse? Ué, você disse que eu podia ser o que eu quisesse É, mas ser Deus é um pouco demais, né? Quero saber, cara Eu vou ser Deus e acabou Tá bom E como é que você vai fazer pra ser Deus? Ah, é Isso eu ainda não sei, né? Quando eu souber eu te falo